Abertura Abertura E quem choro fui eu Eu bebi Eu bebi Eu só eu sofri Uma garrafa de tequila E eu ali Acabou Te amei E tu não deu valor Eu te amava E você só me enganou Só meu sou Isso é Anderson da Rocha Falando de amor Explorarem, baby Em nome de Baiano Produções JTEC Montar Mas o tempo foi passando Ela voltou pra mim falando Eu te amo Pedindo pra voltar Confesso quase cheguei a chorar Mas eu lembrei Quem era E agora acabou Já era Melhor viver Sozinho Do que voltar contigo Eu bebi Eu bebi Eu bebi Eu chorei Eu sofri Uma garrafa de tequila E eu ali Acabou Te amei E tu não deu valor Eu te amava E você só me enganou Só meu sou E você só me enganou E você só me enganou E você só me enganou E você só Sou aquele apaixonado, sem ela do lado Coração tá machucado, já não sei o que fazer Ela não me liga, nem manda mensagem Eu mudei de cidade pra tentar te esquecer Parei com as vaquejadas, só por causa dela No final das contas, ela só me fez sofrer Eu vou partir pra vaquejada Traz o meu uísse, pegue o manga, larga Pega o meu chapéu, a minha bota empoeirada Pra querer enchar meu copo, hoje eu vou beber Bote um ano, é som na rocha que eu vou dançar com você Traz o meu uísse, pegue o manga, larga Pega o meu chapéu, a minha bota empoeirada Pra querer enchar meu copo, hoje eu vou beber Bote um ano, é som na rocha que eu vou dançar com você Eu vou dançar com você Sou aquele apaixonado sem ela do lado Coração tá machucado, já não sei o que fazer Ela não me liga nem manda mensagem Eu mudei de cidade pra tentar te esquecer Para e faz vaquejada só por causa dela Final das contas ela só me fez sofrer Eu vou partir pra vaquejada Traz o meu uíste, pegue uma galaga Pega o meu chapéu, a minha bota empoeirada Pra que deixar meu copo que hoje eu vou beber Continua na som da rocha que eu vou dançar com você Traz o meu uíste, pegue uma galaga Pega o meu chapéu, a minha bota empoeirada Pra que deixar meu copo que hoje eu vou beber Continua na som da rocha que eu vou dançar com você Eu vou dançar com você Chama que é sucesso Estourado Eu sou vaqueiro mesmo Eu sou vaqueiro boiadeiro Eu sou vaqueiro mesmo Eu sou vaqueiro boiadeiro Eu sou vaqueiro mesmo Eu sou vaqueiro boiadeiro Eu nasci lá no meio do mato e parei no Rio de Janeiro Criado na fazenda e no meio do gado Tomando banho de açude lá que eu fui criado Montava no cavalo, eu era um peão E no final de tarde derrubava o boi no chão Criado na fazenda e no meio do gado Tomando banho de açude lá que eu fui criado Montava no cavalo, eu era um peão E no final de tarde derrubava o boi no chão Eu sou vaqueiro mesmo Eu nasci lá no meio do mato e parei no Rio de Janeiro Chama que é o desse homem Estourado, hein? A minha vida mudou e eu saí do mato Paguei minha fazenda pra morar no chão de asfalto Eu moro na cidade do Rio de Janeiro Eu moro na cidade, mas eu sou vaqueiro A minha vida mudou e eu saí do mato Paguei minha fazenda pra morar no chão de asfalto Eu moro na cidade do Rio de Janeiro Eu moro na cidade, mas eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro mesmo, eu sou vaqueiro boiadeiro Eu nasci lá no meio do mato Parei no Rio de Janeiro, eu sou vaqueiro mesmo Eu sou vaqueiro boiadeiro Eu sou vaqueiro mesmo, eu sou vaqueiro boiadeiro Eu nasci lá no meio do mato Parei no Rio de Janeiro Quando eu toco o meu paredão, uma mulherada já se solta Fazendo o passinho que a galera gosta Fazendo o passinho que a galera gosta Vai! 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 Fazendo o passinho que a galera gosta Fazendo o passinho que a galera gosta Ela desce, ela desce, ela sobe, ela empina, rebola Faz o quadradinho e vai tremendo toda hora Já estourou no Tik Tok, o passinho que a galera gosta Estourou no Tik Tok, o passinho que a galera gosta Ela desce, ela desce, ela sobe, ela empina, rebola Faz o quadradinho e vai tremendo toda hora Chamaquece, ela tá naquela hora Já tem que terれる as canto Eu não vejo mais Israel, não vejo mais Mas porque eu me vejo toda hora A caminhada só, só, caminhada show Lá em Tavetim, a caminhada é sou, sou A caminhada é sou, a caminhada é sou Lá em Tororó, a caminhada é sou, sou A caminhada é sou, sou A caminhada é sou, e vitória da conquista A caminhada é sou, sou A caminhada é sou, a caminhada é sou O estado da Bahia, a caminhada é sou Chama Gabriel Soler, meu Em nome de Belo Horizonte, que agradecer aqui Coloque o seu tênis e comece a caminhar Vem devagarinho, depois comece a acelerar Dá uma corridinha pra você poder suar Tu vai perder sua galoria e você vai melhorar, vai Coloque o seu tênis e comece a caminhar Vem devagarinho, depois comece a acelerar Dá uma corridinha pra você poder suar Tu vai perder sua galoria e você vai melhorar A caminhada é sou, sou A caminhada é sou, lá em Tavetim, a caminhada é sou A caminhada é sou, a caminhada é sou Lá em Tororó, a caminhada é sou A caminhada é sou, caminhada é sou Cora em Tororó, a caminhada é sou, sou A caminhada é sou, a caminhada é sou, sou Pra você poder suar, tu vai perder sua galoria E você vai melhorar Vai, coloque o seu tênis e comece a caminhar Vem devagar e depois comece a acelerar Dá uma corridinha pra você poder suar Tu vai perder sua galoria e você vai melhorar A caminhada é show, show, caminhada é show Lá em Itapetinga, a caminhada é show, show A caminhada é show, a caminhada é show Lá em Dororó, a caminhada é show, show A caminhada é show, caminhada é show E vitória da conquista, a caminhada é show, show A caminhada é show, a caminhada é show E no estado da Bahia, a caminhada é show, show E no estado da Bahia, a caminhada é show, cham E a caminhada é show, show A caminhada é show, a caminhada é show, a caminhada é show, e a caminhada é show Obrigado.